Olá, seja bem-vinda! Eu sou a Rúbia Dalarme e hoje nós vamos dar sequência ao desenvolvimento do nosso vestido na série do zero ao vestido de noiva. Nos episódios anteriores, nós já aprendemos a confecção do corset, desde a montagem, o corte e a costura. E o resultado ficou bem lindo! E pra dar sequência, a gente precisa entrar na etapa da saia. E essa saia é uma saia bem clássica no vestido de noiva, que é a saia em formato A, com tule, bem esvoaçante. Então, pra você não perder nenhuma etapa da construção da saia, fica até o final dessa aula e vamos lá! Eu já tô aqui na sala de costura e a gente vai iniciar a costura da saia pela parte do forro da saia, né? Que é o nosso tecido acetinado lá. A gente cortou duas saias, uma é o tecido principal e a outra é o forro dessa saia, né? Que a gente vai fazer a barra envelope. Então, pra começar, a gente vai juntar, vai tirar, vai separar, né? O tule e o cetim. E a gente vai iniciar fechando a costura das costas, porque essa saia só tem uma costura. E a gente vai fazer isso com as duas saias. Então, agora a gente já virou a saia pelo avesso, né? E a gente vai deixar um espacinho livre de mais ou menos uns 25 centímetros pro zíper, né? Porque a gente vai ter o zíper bem no meio das costas. E a gente vai costurar dessa marcação de 25 até a barra, né? Nas duas saias. E a gente vai ficar com as duas saias. Então, agora que a costura da saia, lá do meio das costas já tá feita, passada, a gente vai pra parte da barra que vai ser envelopada. E essa barra, agora, a gente tá deixando o vestido pronto, que não é de cliente nenhuma, então, não tem uma medida específica, e daí, pra ele descer pro ateliê, né, pra ser escolhido por uma noiva, ele precisa tá com a barra feita, então, a gente vai deixar com a barra conforme foi cortada. E aqui, pra gente fazer essa barra envelopada, tem um truquezinho. A gente vai juntar as duas partes, né, mas a parte de dentro, que é o forro, ela tem que tá um centimetrozinho menor que a parte de fora, pra essa costura ficar escondida pra dentro. Então, eu vou filmar aqui pra vocês acompanharem essa costura, que fica muito bonita, porque o avesso fica igual o direito, bem perfeito. Então, eu vou filmar aqui. Aqui, lembrando que junta direito com direito, você começa a partir da costura lá do meio da cauda, cuidando sempre pro forro, né, a parte que vai ficar por dentro, ficar um centímetro mais curta, que é o que tá sobrando ali, ó. Então, esse é o resultado da nossa saia, do forro dela, agora que já foi costurada. Ela já tá com a barra envelopada, ela ficou bem linda. Ela podia facilmente não ter o tula em cima e ser só ela. Agora, na etapa das costas da saia de tule, vamos deixar 25 centímetros pro zíper. Aí, a gente vai pôr um alfinete e costurar dali até embaixo. Então, a gente vai fechar a costura do meio das costas das duas saias de tule. Agora, nós vamos juntar a lateral da frente com a lateral das costas, né? Então, são duas saias. Vai ser uma costura pra cada lado, né? Duas costuras pra uma saia e duas costuras pra outra saia. Então, agora que a gente já está com as saias costuradas, né? No meio das costas e nas laterais, a gente precisa franzir a cintura da saia. E como que a gente faz isso? A gente junta as duas saias e vai alfinetando toda a circunferência pra facilitar aqui quando chega na máquina. Porque olha o volume de tecido que tem. Aqui tem 18 metros de tura. Então, é mais complicadinho ir juntando as partes. Tem que ter bastante atenção. Quando tá alfinetado, é só chegar na máquina e passar a costura. Então, pra o franzido ficar bem forte e não arriscar arrebentar o fio e perder todo o serviço, o ideal é passar uma segunda costura, com uma diferencinha ali de um pé de máquina, de uma pra outra, pra que a gente consiga franzir as duas juntas e fique mais fortinha essa costura, esse franzido. Então, esse é o resultado da nossa saia. Ela ficou bem franzidinha na cintura. E bem abertinho lá embaixo. Aqui, pra dar volume, a gente usa uma naguinha embaixo, se a gente preferir, né? Ou se quiser mais escorridinho, assim, fica legal. E ali na cintura, quando a gente emendar o topzinho, costurando, a gente pode passar a cintura e dar uma achatadinha, pra ele ficar menos armadinho. Então, gostaram do resultado da nossa saia? Essa é a saia A, com esse godê duplo em cima. Se a gente quiser menos volume aqui, a gente deixa menos franzido, né? Que fica mais sequinho. Mas essa é uma saia que as noivas adoram e que ela sai bastante aqui no ateliê. Se você gostou dessa aula, deixe seu curtir. E também, se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E a próxima aula vai ser muito legal, porque a gente vai unir, né? A parte do nosso top corset com essa saia linda e vai ver o resultado final do vestido. Então, tô bem ansiosa pra grande revelação. Espero você na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.